E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tô bem chateado, então o vídeo de hoje vai ser de desabafo, já vou avisando pra vocês que vai ter um monte de lamentação e vai ser um vídeo de choro, sobre choro, choro composto. É, ó, vídeo assim, vídeo composto, entendeu né? Não, que bosta, não, piada foi ruim, desculpa, peraí. A gente vai falar sobre choro e por que que me dá o trabalho, então vou responder algumas perguntas aqui, tá? Por que que você se dá o trabalho de ficar discutindo com gente que não quer entender o que você quer falar? Essa é uma pergunta que eu adoro quando eu recebo e eu sempre fico tentando responder da maneira adequada, mas nunca tomo iniciativa de começar, então é hoje. Eu procurei aqui um vídeo de uma mina americana que fez um TED Talk fantástico, não achei, eu vou continuar procurando e se eu encontrar eu vou linkar aqui nos comentários. Mas basicamente ela é uma cientista e ela fez um vídeo, um TED Talk, a respeito do custo do silêncio dos cientistas, do custo do silêncio da ciência em relação às teorias de conspiração que surgem por aí, né? Então, de tempos em tempos surge uma nova teoria da conspiração. Essas teorias de conspiração, elas são motivadas por, né, busca por views, por likes, por compartilhamentos, por tendência, né, eles querem patrocinadores, eles provavelmente têm algum interesse econômico, financeiro, né, em prejudicar ou então controlar massas, ou às vezes eles são simplesmente trolls, né? Então, exemplo de uma conspiração que tem fins econômicos e manipuladores, tipo, a vacina, na verdade, faz mal. Não dê vacina para os seus filhos porque isso é uma mentira, é uma estratégia dos cientistas para controlarem a sua mente e fazerem você comprar pérolas da Red Fox. Cara, você não tem ideia do tanto de argumento que existe, né? A vacina está deixando você estéreo, a vacina está reduzindo sua vida, a vacina está fazendo você depender de outros remédios que você vai ter que gastar para comprar, e, assim, ou não, né? Ou então é uma teoria de conspiração que é troll desde o começo e teve o único objetivo de ser troll e teve o único objetivo de provar que se você fizer uma conspiração direito, você vai sempre encontrar gente que acredite nela e que defenda ela com unhas e dentes, por exemplo, terra plana, né? A terra não é redonda, a terra é plana e se você nadar até a Antártica, você vai encontrar lá a marinha americana. Os caras estão lá porque eles querem esconder de você que a terra é plana, porque eles ganham dinheiro se você achar que a terra é redonda. Você é um otário, eles estão te fazendo idiota e você precisa provar que você descobriu a verdade. Cara, não importa o absurdo da teoria conspiratória que você crie, você vai encontrar gente que vai aderir e que vai acreditar e que vai seguir. Essas pessoas vão se aglomerar num grupinho de Facebook e elas vão achar que elas são as únicas pessoas no mundo que enxergam a realidade e a opinião uma das outras vai validar a crença de cada uma. Então, porque eu faço parte de um grupo de 20 mil pessoas que acreditam que a terra é plana, a terra é plana, isso é prova de que a terra é plana. Sim. E aí, essa cientista estava falando do preço que é o silêncio do cientista nessa hora, porque assim, quando o cara chega pra você e fala que a terra é plana, é uma coisa tão babaca, tão idiota, tão imbecil, que você, cientista, que está lá trabalhando, que tem coisa mais importante pra fazer da vida, que está tentando lutar pra manter o seu trabalho, você não vai estudar o trabalho de paróquia que você está fazendo pra ele ir lá contestar o cara, você vai deixar ele pensar o que ele quiser, o problema é dele. O problema é que aí, assim, o pessoal da teoria conspiratória está aqui trabalhando, né? Está aqui falando, olha, isso daqui prova que a terra é plana, isso daqui também prova que a terra é plana. Você está vendo a sola do seu sapato? Ela é reta, você está fazendo onda? Isso é assim a sola do seu sapato aí, como que você me prova que eu estou errado? Ok, e aí nisso, os cientistas, eles estão trabalhando, ocupados, eles não estão ganhando views, não estão ganhando likes, então eles não querem provar, que não querem que você acredite em nada. O problema é que quando o cientista, ele se cala, quando a ciência se cala, quando a razão se cala, a pessoa que é leiga, não o cara da conspiração, a pessoa que é leiga e que chega lá querendo saber qual é o formato da terra, porque ela não sabe, ela vai ter acesso a somente um lado da verdade, quer dizer, da mentira, né? Ela vai ter só um lado do debate, ela vai ter só acesso a um lado do debate. Então, assim, ela vai falar, gente, a terra é plana ou é redonda? 99% das pessoas vão dar risada e vão sair andando, e 1% vai falar é plana. Tá entendendo o risco disso? Então, a gente tem uma comunidade com 99% das pessoas felizes jogando, 1% tá lá falando mal de jogo. E aí a pessoa pergunta, assim, pessoal, vale a pena jogar BDO? Você não tem noção do tamanho do barulho desse 1%, cara. Os caras nem jogam o jogo, mas estão lá falando merda. Dá vontade de sair da comunidade? Dá. Mas se a gente que gosta do jogo sai, se a gente que joga todo dia e o jogo sai, o que é que sobra? Pra formar a opinião de quem está chegando lá. Então, assim, eu, cara, eu gosto muito desse jogo. Eu gosto demais desse jogo. Foi difícil fazer esse monte de CP aqui. Foi difícil organizar a minha conta de forma que eu pudesse jogar totalmente cercado de coisas que eu gosto de fazer. Porque uma coisa é jogar porque você precisa de silver pra enchantar a pet. Outra coisa é você conseguir fazer uma rotina diária de atividades dentro do jogo repleta apenas de coisas que você gosta e que você sinta prazer de fazer. Só que, assim, não adianta, né? Você fazer tudo isso, construir tudo isso e ficar sozinho no servidor. Porque, assim, pra que a sua vida dê certo aqui dentro, você precisa de outras pessoas jogando pra produzirem aquilo que você não gosta de fazer, pra que você possa comprar. E você precisa de outras pessoas jogando pra que elas possam consumir aquilo que você gosta de produzir. Percebe? Que, assim, não faz sentido. Todo mundo quer ser o mais forte. E, assim, pra você ser o mais forte, quanto mais gente parar de jogar, pra você é melhor. Só que se você ficar sozinho e a empresa falar, é, tipo, você não tá pagando minhas contas, então eu vou fechar essa porra aqui. Como inúmeros jogos bons já faliram por aí, é que vocês não acham que o BDO vai falir. Se vocês realmente achassem que o BDO, ele tem possibilidade de falir, talvez vocês parassem de falar tanta merda, assim, na comunidade. Mas como vocês não acham, vocês ficam lá falando mal do jogo, né? E, desculpa te acusar de uma coisa que talvez você não faça. É que eu tô bem chateado, gente, com as coisas que eu leio na comunidade, de verdade, cara. De verdade. Então quando aparece alguém lá falando, assim, jogo, é pay to win, isso daqui não serve pra nada, isso daqui é uma bosta, a empresa é uma bosta, aí, assim, eu fico lá, né? Lendo aquele monte de merda e aí querendo viver a minha vida, querendo jogar o meu jogo, mas aí eu lembro dessa palestra e eu fico pensando, tá, se não for eu lá falar que na verdade não é bem isso que os caras estão reclamando, se não for eu lá falar que não é bem isso que os caras estão chorando, então quem é que vai fazer isso e quando é que vão fazer isso? E talvez alguém deixe de jogar esse jogo aqui porque lê um lado só da história. E será que é isso que eu quero? Não, não, talvez não seja, droga, talvez não seja o que eu quero. Percebe? Então, vira e mexe aparece coisas do tipo, as recompensas diárias são uma bosta. E aí, assim, eu tenho vontade de ficar quieto, só que aí eu fico pensando, meu, o cara que chegou no grupo hoje e ele tá querendo formar a opinião dele pra ver se vale a pena ou não? Será que ele deve se expor somente à reclamação, somente ao choro desse monte de gente que tá falando que a recompensa é uma bosta? Ou será que ele merece ser colocado pra pensar que na verdade a coisa pode ser diferente? Que na verdade pode haver alguma coisa aí que ele não tá enxergando? Concorda? Então... Descomendidade absurdamente tóxica. Duas coisas que me incomodaram muito. Essa reclamação do calendário da guild. E, gente, vamos lá. Esse jogo, ele tem dezenas de missões diárias que te enchem de dinheiro e de recompensas caso você queira fazer. Eu não faço diária nenhuma mais, mas se você colocar O aqui, colocar Inrepetíveis, cara, você tem diária de tudo que é cidade. E essas diárias dão recompensas absurdas pra você. Até as diárias que já davam coisas boas, que eram XP, agora elas te dão ainda silver. Você ainda pode levantar uma grana, você recupera energia, você pega experiência, simplesmente por você saber fazer, ter os paranauês de fazer essa recompensa, essa quest diária aqui, pra ter recompensa dela. Então tem muita coisa. A recompensa de presença, a recompensa de presença é um negócio que o cara te dá simplesmente por você ter logado no jogo. Ela não tem que ser boa. Você não tem que ficar dropando o Green Ring de recompensa diária. Aí o cara fala, não, mas isso daqui é uma bosta. Aí eu fico pensando, quem tá tentando formar a opinião do jogo agora, será que esse cara não se deixa influenciar pela opinião desse cara? E por que esse cara aqui que tá falando que a recompensa tá uma bosta, ele tá falando que tá uma bosta? Porque o cara não sabe diferenciar azar dentro do jogo, de qualidade e desenvolvimento de um jogo. Vocês já repararam pra pensar na insanidade, na doença mental que é isso? É você não conseguir passar o seu tete e você falar que a empresa é uma bosta e que o jogo é uma bosta porque você não passou o seu tete. Então assim, você grindou uma semana, foi lá, tentou enchantar, perdeu. Você não tinha backup, você voltou pro duo. Você vai tentar tri, sua arma voltou pre. Você tentou enchantar sem backup, sem recursos suficientes pra enchantar. Aí você tiltou, o que que você fez? Você pegou todos os seus acessórios e roletou pra tete. Quebrou todos, voltou pra sula. O que que você fala? Essa Red Fox é uma filha da puta. Essa recompensa diária é uma bosta. Vocês não entendem a diferença de azar dentro do jogo pra qualidade do jogo, de desenvolvimento do jogo e custo de manutenção do jogo. É uma alienação absurda isso. É uma alienação absurda isso. Então hoje eu vi um comentário lá, do tipo, os caras tinham que dar pacote econômico e tinham que dar não sei o que lá pra empresa mostrar que ela reconhece o valor de quem não gasta. Cara, se você quer reconhecimento de quem não gasta maior do que deixar você jogar, aí eu pareço um fanboy falando, né? Mas na verdade não. Gente, para pra pensar. Você acha que os 35 reais que você pagou daqui, porque o pacote lendário você comprou as coisas lá, né? Paco de lendário você já pagou pelos pets, já pagou pelas skins. Os 35 reais que você pagou pela chave do jogo. Você acha que esses 35 reais pagam o sustento de um servidor do tamanho desse jogo, do jogo deste porte? Se você acha isso, é porque você não tem noção nenhuma de custo. E você deveria ser empreendedor uma vez na sua vida e ter uma empresa uma vez na sua vida pra ver o tamanho da sua alienação. Então assim, se você não gasta um centavo nesse jogo, você quer coisa mais maravilhosa do que você poder jogar ele? Experimenta se matricular numa faculdade e parar de pagar mensalidade pra ver se os caras deixam você continuar fazendo aula e te dão diploma. Isso não vai rolar. Então assim, Ah, mas eu paguei pelo jogo. Porra, você realmente acha que 35 reais paga grandiosidade desse servidor, do desenvolvimento dele, dos updates constantes que tem, de todas as expansões? E se você acha isso, é porque você não tem noção de como o mundo funciona, cara. E assim, se você não tá gastando no jogo e você tá tendo acesso a ele, se você pode jogar, você já deveria ficar feliz. Como é que você quer ter raiva do cara que tá gastando todo mês e que tá permitindo a subsistência do servidor pra que você jogue? Como é que você tem raiva desse cara tá grindando mais rápido do que você? Meu, não tem cabimento. Não tem cabimento. E aí, o problema é que o hater, ele não quer entender isso. E por mais que eu fale isso, ele não vai entender mesmo. E eu não espero que ele entenda. Mas todo santo dia eu vou eu lá na comunidade responder comentário desse cara. Por quê? Porque eu não quero que uma pessoa desavisada, perdida, chegue lá e leia só a opinião do cara. Eu quero deixar a minha também pro cara poder formar a opinião dele. Isso tá me dando câncer. Tipo, tá me cansando. De verdade. E tem dia que dá vontade de parar. Tem dia que dá vontade de falar mano, que se foda essa comunidade aí eu vou ficar julgando. Mas eu não sei se eu estaria sendo os colegas da cientista lá que ficaram quietos na hora que chegaram falando pros pais que a vacina tá matando os filhos estão matando os filhos dele. Isso aí. Não sei o que esperar dessa comunidade do futuro do jogo porque assim a maneira como as pessoas se comportam dentro da comunidade do jogo reflete muito o que a gente faz pelo nosso próprio país assim sempre, sabe? Isso eu desanimo bastante. Complicado. Bom, uma última coisa que me deixou triste e aí eu prometo que o choro acaba foi uma pessoa chegando pra perguntar a diferença do traje de trente pro traje do deserto e aí assim e o tamanho da briga que decorreu disso. E aí o que eu quero dizer é o seguinte gente, as pessoas elas são preguiçosas? Algumas não são preguiçosas elas têm problemas cognitivos elas lêem e não conseguem interpretar isso é um triste retrato da nossa sociedade no Brasil. Tem gente que lê e simplesmente não entende. tem gente que lê um patch notes e não entende não é porque tem preguiça é porque não consegue mesmo. Aí ela te manda um isp assim, cara quando que você vai fazer um vídeo lá do patch notes? Porque ela não consegue entender algumas são preguiças e sim essas pessoas preguiçosas elas não deveriam ser preguiçosas não, mas tem gente que lê e não consegue interpretar. Tem gente que lê interpreta e não tem segurança daquilo que interpreta e aí a pessoa ela tende a pedir confirmação daquilo que ela acha que ela entendeu daquilo que ela acha que ela não entendeu então ela tenta procurar uma informação a mais. tem gente que entra num jogo e já vai na comunidade do jogo e já sai perguntando as primeiras coisas que ela quer saber sendo que se ela pesquisasse antes ela conseguiria encontrar. E aí isso é ruim? Isso polui a comunidade? Um pouco. Mas sabe o que polui muito mais? É gente que que comenta embaixo assim, ah vai tomar no cu parece ser preguiçoso e vai lá procurar a resposta seu imbecil. Você não sabe ler não ou é chumento idiota do caralho? Isso é pior do que alguém fazer uma pergunta idiota. então assim pensa na vida do cara que trabalha pensa na vida do cara que trabalha na banca de jornal em frente ao MASP pergunta pros caras quantas vezes na vida dele alguém chegou pra ele e perguntou onde fica o MASP? agora você concorda que cada pessoa que passa ali é uma pessoa diferente? É uma pessoa imbecil mas é uma pessoa imbecil diferente? Então assim imagina se chega uma pessoa lá e fala por favor onde fica o MASP? vai tomar no seu cu todo dia essa porra essa pergunta caralho você se sente bem escutando um cara da banca de jornal falando isso? não quem que estragou mais o seu dia? a pessoa que perguntou onde é o MASP ou o dono da banca de jornal? percebe? então assim cara já é difícil ler uma pergunta básica tem gente que me linka um frango aqui e fala cara pra que que serve isso? te juro todo mundo que me adiciona no Facebook eu aceito e assim todas as perguntas que me fazem eu me esforço pra conseguir responder teve um cara que me perguntou o cara me linkou esse frango que ele me deu uma print do frango e falou assim cara pra que que serve esse frango aqui? o que que eu fiz? eu não respondi o cara porque a hora que eu olhei eu fiquei irritado mas eu falei meu eu não posso xingar um cara desse eu não tenho direito de xingar um cara desse eu fiquei quieto aí depois de uns 10 minutos ele falou ah tá desculpa já me liguei aqui ok ok então assim se numa hora dessa eu mando o cara tomar no cu e xingo ele quem que tá errado de nós dois? o cara de me perguntar uma coisa tão básica dessa ou eu? entende? aí quando você explode em cima de alguém que fez uma pergunta muito básica você gera uma competição de porrada e aí assim vira uma guerra virtual de quem é que dá a porrada mais forte você já viu como são as discussões? porque na vida real não é assim porque as pessoas não tem coragem mas na internet todo mundo é valente então quando você chama uma pessoa de burra vem um outro aqui e te dá um ataque e aí as pessoas entram numa competição pra ver quem é que bate mais em palavras então se um cara chamou de filho da puta já vem o outro já vem xingando de arrombado e fala que essa pessoa tem que morrer aí a outra fala que uma mulher que ele ama tem que ser estuprada por quê? porque a pessoa ela quer ser a mais forte da discussão só que isso é de uma toxicidade que não tem tamanho e não tem fim então não comece se você viu uma pergunta básica demais e você achou o cara retardado de perguntar uma coisa muito básica não responda você já tá fazendo um favor porque vai aparecer alguém bem intencionado talvez eu respondendo a pergunta do cara então não responde mas não alimente o hate não alimente esse ódio porque isso isso faz com que a gente entre na comunidade e queira sair dela e se você tá se divertindo com o jogo você deveria querer o contrário você deveria querer que a comunidade inteira se desenvolvesse pra dar mais força pra encorpar mais o grupo de gente que pode fazer com que a empresa desenvolva o jogo cada vez melhor gere cada vez mais conteúdo pra que as pessoas que não gastam possam jogar de graça ah mas eu paguei 35 reais puta vai estudar o custo da manutenção no servidor eu sei que eu tô sendo redundante que eu tô voltando de novo nesse ponto mas esse ponto ele precisa ser tratado você que tá jogando de graça você não tá sendo injustiçado você tá jogando de graça porque tem gente gastando e se você não entende isso é porque você não merece nem logar desculpa cara assim aí vem umas pessoas e falam assim Fausto uma coisa que eu admiro de você é a calma com que você fala vocês não tem noção de como eu tô hoje gente de verdade bom espero que isso cause algumas boas reflexões e que e que vocês se comportem aí nessa comunidade porque puta desanima cara ler o que vocês escrevem lá quem quem não merecia escutar todo esse monte de merda que eu falei agora me desculpe até a próxima